Música Bem-vindos ao Mais Chupé do Preto Especial No programa de hoje vou falar finalmente sobre Dragonero que foi lançado pela editora Mythos Aqui a edição especial foi também a primeira vez que foi lançado na Itália Foi nesse formato, era uma revista nova que eles estavam tentando que chama Romance Affumetti Foi lançado em junho de 2007 A revista foi um sucesso na época, o pessoal gostou bastante Romance Affumetti continuou, ainda tem até hoje Ela tem uma periodicidade meio estranha, mas ainda existe E o Dragonero sempre ensaiou uma segunda, um segundo encadernado, uma segunda história Até que em 2013 ela foi, o especial foi cancelado para ser lançado uma nova série Foi a última grande nova série da Bonelli Que, bem, depois, acho que depois de Danquiro não tinha emplacado nenhum, nenhuma mensal nova Aí Dragonero já está no número 70 Acho que 71 ou 72, alguma coisa assim Mais vários especiais Então é uma série que fez bastante sucesso na Itália Ainda está super bem por lá E a Mythos resolveu trazer, depois de, acho que no último ano, 2018, foi muito engraçado Já tinha algum rumor em 2017, mas em 2018 principalmente, muita gente falava Putz, por que não traz Dragonero? Quem que vai trazer? Que editora que vai trazer nessa retomada das revistas italianas da Bonelli Para os leitores, as histórias de Dragonero E, finalmente, a Mythos trouxe Ela tem uma característica um pouco diferente do tradicional da Bonelli Ele é um daqueles personagens que vai fazer uma quebra do paradigma da editora A editora começou só com o Faroeste De repente ganhou um éster brasileiro nos anos 70 com o Mr. No Nos anos 80 teve vários personagens novos que ainda estão sendo publicados Como o Martin Mystery, depois o Dylan Dog Questões mais atuais com mistura de mistério, mistura de terror O Nathan Never veio logo depois com ficção científica Nos anos 90 a gente tem a criação da Júlia Bem no finalzinho dos anos 90 No início dos anos 2000, o Dampir São alguns personagens que vieram para o Brasil E que apresentaram uma quebra de paradigma de história, de enredo, de tipo de personagem Ou até de gênero narrativo que a Sérgio Bonelli trabalhava Dragoneiro é mais uma dessas A primeira vez que a gente tem uma coisa fantástica na editora Talvez tenha, eu não fui pesquisar tão a fundo, talvez tenha essa fantasia Em algumas edições, aqueles long shots Que a editora também trabalha Mas como série mensal, uma série contínua, Dragoneiro foi a primeira E ela é bem legal Tipo, eu comecei a ler aqui, eles vão contar uma história São quatro personagens, principalmente Me lembraram muito Um grupo de RPG que eu jogo E eu, basicamente, no momento que eu estava lendo Eu estava dentro desse universo fantástico Com orques, guerreiros, magos, amazonas E eles têm que resolver um problema Bastante complexo que pode destruir o mundo Mas são personagens de nível alto pra caramba Eu diria nível 15 ou 20 num D&D Porque eles vão resolver um O retorno, talvez, de mortos-vivos, demônios Que estão aparecendo Numa região onde há mil anos Houve uma guerra Uma guerra envolvendo dragões, humanos E várias criaturas E o sangue dos dragões Que fechou Encerrou aquele local Bem Essa história Ela vai, nessa revista São 292 páginas Divididas em vários capítulos Cada capítulo Ele é Ele é indicado por esse Por um mapa mais localizado Da região onde vai se passar a história Onde aquele capítulo vai se passar Mas todos Eles são mais detalhados Mas todos vêm desse mapa Grandão Que existe logo no início Convidando o leitor a entrar nesse universo É muito legal A parte de fantasia medieval Ela sempre trabalha com essa geografia Com essa criação de uma geografia nova A gente vê Vê isso no Conan Vê isso Em Senhor dos Anéis Em seus mapas e vários anexos A ficção A fantasia medieval Nessa fantasia fantástica Medieval Ela gosta Os autores gostam De mostrar De criar um mundo E dragoneiro não é diferente E essa criação de mundo Convida a gente a entrar A mergulhar De cabeça A revista então vai começar em Valo Valo é uma região É como se fosse um muro Que separa Aqui nessa Nesse mapa Valo é a região Então é esse muro Que separa As terras civilizadas Das terras Da terra dos dragões Na verdade é um deserto Onde existem Criaturas estranhas E outras Ladroias Bandidos e tal É bem típico Aqui a gente tem Vai lembrar de Game of Thrones Atualmente Mas é bem típico Dessas Dessas histórias de fantasia Onde separa esse mundo O mundo civilizado O mundo conhecido Do mundo desconhecido E é uma tradição Meio que vai resgatar Até as muralhas de Adriano Na Grã-Bretanha Lá no Durante o Império Romano E aqui a gente descobre Essa Essa volta Das incursões De demônios A gente conhece O mago Alme Que foi chamado Para averiguar A situação Depois Outros personagens Vão aparecendo A guerreira Que é uma tecnocrata Mirva E a cada vez Que a gente conhece Um personagem novo A gente começa a conhecer As relações pessoais Nesse novo universo O segundo capítulo Aparece O protagonista Da história Que é o Ian Que é o cara da capa Ele é um ex-guerreiro Do Império Que cansou de viver Cansou da guerra E vive num vilarejo Ele tem Uma parceria Um grande amigo dele Que é o Gimor É um orc enorme Super culto A primeira vez Que ele aparece Ele está até Daqueles oclinhos Pequenininhos Que ficam Equilibrando no olho Me lembrou muito O fera Dos X-Men E aí a história Ela se baseia Ela se desenvolve Sempre trazendo Alguns Alguns Flashbacks Para os personagens Ou para o universo Para mostrar O que é o passado Como que se construiu Como que se chegou Até ele Bem Achei Bem interessante Eu gostei bastante Desse formato Esses Flashbacks Que aumentam A compreensão Desse universo Que está sendo criado A arte também Do Giuseppe Matteone Não falei Os personagens Do Dragoneiro Foi criado Pelo Luca Enoch Com Stefano Vietti E os desenhos São do Giuseppe Matteone E as poucas páginas Que eu mostrei Já diz A que o Matteone veio Ele é um super detalhista Nos cenários Os personagens Tornam Toda a história Bastante real Faz a gente Acreditar Realmente Que estamos caminhando Entre Orques Dragões Criações Que são Tem nesse base Como base Esse imaginário Popular De obras de fantasia E 2007 É bem próximo Do lançamento E do mega sucesso Que foi O Senhor dos Anéis No cinema Então Bem Esse aqui É só o começo Das histórias Do Dragoneiro A própria Mythos Já falou Que está Afim De continuar Vamos ver Se vende Bastante O encadernado É possível Encontrar Em promoções Num preço Até mais acessível Na base Ele está Como 34,90 E é isso Dragoneiro Da Mythos Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui Se vocês já leram A história Se não leram Gostam de fantasia medieval Não gostam A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau